Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Estamos chegando pra falar muito do Santos Futebol Clube e hoje um vídeo muito diferente. Um vídeo que eu vou propor um desafio pra você, torcedor Santista. Se você tivesse todos os jogadores à disposição, qual seria o time ideal pra você? Quem você escalaria entre os 11 titulares? Se o Pato Sanches estiver à disposição, se o Madson estiver à disposição, você é o Ariel Roland. Quem você escala como titular do Santos Futebol Clube? Os mais votados, você vai comentar muito aí nos comentários, e os mais votados eu irei apresentar hoje à noite na live das 20 horas e 30 minutos. Vale lembrar que o Ariel Roland vai ter aí um bom período pra treinamentos. O Pato Sanches deve estar voltando na segunda quinzena de abril aos treinamentos, né? Então logo mais o Santos vai ter todos os jogadores à disposição. O Marinho tá voltando, o Madson está voltando. Então vai ser um vídeo incrível e você vai saber a minha opinião e eu quero saber também a sua opinião. Lembrando que é um vídeo democrático. Vamos respeitar a opinião de todos, né? Nesse momento é apenas uma brincadeira. Muita gente critica a formação A, a formação B, mas eu quero saber a sua opinião. Se você fosse treinador, quem você escalaria? Bom, eu vou falar aqui a minha escalação. Olha, é uma escalação ousada, eu sei que vou ser alvo de críticas, mas eu vou tentar corrigir o maior problema do Santos, que é o setor defensivo. O Santos vem sofrendo demais no setor defensivo, não é de hoje. Perdemos uma Copa Libertadores, nos últimos três jogos tomamos gol de bola aérea e tem sido realmente um problemaço a zaga do Santos Futebol Clube. Lembrando que essa formação com três zagueiros, ela não é muito adequada para o Santos Futebol Clube, porque normalmente o Santos, quando joga com três zagueiros, perde. Lembro do tempo do Sampaoli. Mas, mas, eu quero mais uma vez aqui levantar esse ponto e vou colocar três zagueiros na minha escalação. Vamos lá. O meu goleiro é o João Paulo. João Paulo será o meu goleiro. O John é muito bom jogador, mas eu tenho mais confiança no João Paulo, mas acho que ele precisa melhorar a saída de gol. Aí é um trabalho do Arzur. João Paulo é um jogador de 25 anos apenas, tem muito a desenvolver e a saída do gol na bola aérea é um ponto importante, né? Ele fica muito preso ali na linha, na linha do gol. Precisa se movimentar um pouco mais e se antecipar ao atacante. Meu lateral direito é o Pará, é o Parazinho. Eu mantenho o Pará, mesmo com a qualidade do Mattson, eu acho o Pará mais seguro no setor defensivo. Lembrando, eu acho que o Santos precisa melhorar o sistema defensivo, então meu foco é justamente na defesa. O zagueiro do lado direito é o Kaique Fernandes. Esse garoto de muita qualidade, apenas 17 anos, tem muita qualidade na saída de bola, então eu mantenho o Kaique Fernandes, que tá bem, tá muito bem no Santos Futebol Clube. Meu zagueiro do lado esquerdo, aí uma grande surpresa pra muitos. Pra quem me acompanha nas lives, sabe que eu gosto muito do Sabino. Pra mim é um jogador que pode fazer um contraponto legal com o Kaique Fernandes, porque não é um zagueiro tão habilidoso, né? É um zagueiro mais firme. Eu colocaria o Sabino como zagueiro do lado esquerdo. E aí, uma outra novidade na minha escalação. Eu sacaria o Felipe Jonathan e testaria o Luan Pérez como lateral esquerdo. O Luan Pérez tem muita habilidade. É um zagueiro veloz. Eu colocaria o Luan Pérez como lateral esquerdo. Então, na minha formação, eu trabalharia com três zagueiros. A princípio, testaria essa formação. Ressalto, o torcedor Santista não gosta de três zagueiros, justamente pelo histórico, né? O Santos, sempre com três zagueiros, não foi bem. Mas dentro da característica desses jogadores, e tendo o Luan Pérez, que tem muita qualidade, principalmente com a bola nos pés, eu tentaria o Luan Pérez jogando de lateral esquerdo. Vale lembrar que o Cuca tentou uma formação parecida, mas com o Wagner Palha. Eu mudaria um pouquinho, colocaria o Luan Pérez e o Sabino no lugar do Luan Pérez como zagueiro. Bom, no meio campo, eu colocaria, manteria o meio campo atual. Alisson, Alisson jogando ali de primeiro volante, e Sandri como segundo meio campista. Sandri como segundo meio campista. Vale lembrar que o Pato Sanches deve estar voltando na segunda quinzena de abril. O Pato Sanches já treina no Santos Futebol Clube, já está fazendo o processo de transição, né? Do departamento médico para o campo. E aí, o Pato Sanches também estará à disposição do técnico Ariel Rolan. Bom, eu vou no meio campo com Alisson, Sandri, e na meia eu colocaria Gabriel Pirani. Então, Gabriel Pirani seria a minha opção para jogar na meia, na frente dos dois jogadores de meio campo, né? O terceiro jogador de meio campo seria o Gabriel Pirani. E tem a opção do Pato Sanches, que na minha formação seria banco, até por conta desse período de transição, né? Vamos ver como que volta o Pato Sanches. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho. E aí, eu jogaria com o Marinho do lado direito, jogaria com o Soteudo do lado esquerdo, e aí centralizado o Caio Jorge como atacante. Tá aí a minha formação. Então, eu vou repetir, hein? João Paulo Pará, Caique Fernandes, Sabino e Luan Pérez. Alisson, Sandri e Pirani. E três atacantes, Marinho, Soteudo e Caio Jorge. Hoje, percebam que nesse time não tem o Lucas Braga, não tem o Felipe Jonathan, não tem o Ângelo. O Santos ficaria realmente com um time, na minha opinião, muito bom, seguro defensivamente e mais equilibrado do que o time atual. Olha as opções de banco que o Ariel Roland teria com esse tipo de escalação, né? O John no gol. Teria o Felipe Jonathan como opção na esquerda. Teria o Madson como opção na direita. Você teria o Alex como opção na zaga e também o zagueiro Jonathan, né? Que ele promoveu. Você teria no meio campo as opções do Pato Sanches e do Geomota. E no ataque, você tem as opções do Lucas Braga e Marcos Leonardo. Além do Renier, além do Bruno Marques. Diversos jogadores importantes aí que podem ajudar muito o Ariel Roland. Tá aí, varandeiros. Tá aí a minha escalação, mas eu quero saber a sua escalação também. É um desafio. O vídeo de hoje é diferente. Eu quero saber. Hoje você vai virar técnico do Santos Futebol Clube. Qual será a sua escalação? Tô muito curioso pra saber e vou apresentar aqui a escalação mais votada no vídeo de hoje à noite. Na live de hoje à noite, às 20 horas e 30 minutos. Varandeiros, o Santos que tá num período aí apenas de treinamento, né? O que me preocupa, se a parada do Campeonato Paulista for realmente de 15 dias, me preocupa muito que a volta vai ser muito próxima ao primeiro confronto contra o San Lorenzo na Argentina. E de alguma forma, será que a Federação Paulista vai ter bom senso de não encavalar muitos jogos e atrapalhar o Santos na Copa Libertadores da América? Vale lembrar que o Santos é terceiro colocado do seu grupo no Campeonato Paulista. Se colocarem muitos jogos nesse meio tempo do confronto entre Santos e San Lorenzo, o Santos pode ter que poupar jogadores no Campeonato Paulista e ser prejudicado nessa competição. Então, o Rueda, que foi contrário à manutenção do Campeonato, é muito importante que a diretoria esteja ciente disso e já tente negociar com a Federação Paulista justamente o intervalo maior de tempo para que o Santos não seja prejudicado no Campeonato Paulista. Lembrando que o principal campeonato do Santos é a Copa Libertadores da América. Essa é minha preocupação, porque voltando, né, no final de semana do dia 1º e dia 2 de abril, o Santos terá esse desafio, né? O Santos joga dia 5 na Argentina e depois joga dia 12 ou no Brasil ou no Paraguai. Ninguém sabe aonde será mandado o jogo de volta de Santos e San Lorenzo da Argentina. Varandeiros, é isso! Quero que você participe demais desse vídeo, coloque a sua escalação ideal, a sua escalação inicial do Santos Futebol Clube. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, não deixa de deixar o like, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e também compartilhar com muita gente, hein? Valeu, galera! Um grande abraço! Tchau!